Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre notícia, uma notícia fresquinha sobre o atual campeão meio pesado Daniel Cormier. E o que diz essa notícia é um pouco triste, eu acho que vocês já viram mais ou menos pelo título o que diz essa notícia, e é sobre a aposentadoria de Daniel Cormier. Ele tem 39 anos e ele disse que o ano que vem, que está bem próximo, 2018, para quem não sabe já passou o Natal e a gente está quase no ano novo, 2018 é o último ano dele no MMA profissional, ele disse que não vai lutar depois dos 40 anos, então se ele tem 39, o ano que vem é o último ano. Então ele pretende fazer aí o ano que vem a sua primeira defesa, logo em janeiro, contra o Volkan, o ex-Demir, ele deve depois fazer mais uma ou duas lutas, ele disse que tem algumas lutas aí na cabeça e tal, enfim, não deu detalhes, então não faço ideia que lutas são essas, mas que seria o último ano dele realmente, e que aí ele deu outras declarações, ele deu algumas declarações dizendo aí sobre o John Jones, que as derrotas na carreira dele, na verdade no MMA foi só para o John Jones, mas ele teve algumas no tempo do wrestling e tal, problema para bater peso que ele tem no MMA também, também tinha naquela época, que essas coisas ficam na cabeça dele, e ele meio que disse, bem aberto até, que o John Jones realmente ficou engasgado e tal, ele disse que ele acabou errando até, dando muita atenção nesse caso, nessa rivalidade com o John Jones e que isso acabou também atrapalhando um pouco ele e tal. Provavelmente ele vai se aposentar, não vai mais enfrentar o John Jones, caso alguém pense nessa possibilidade, eu acho que essa possibilidade é zero, um, porque o Daniel Cormier não deve mais lutar por tanto tempo, deve realmente lutar só mais o ano que vem, então eu acho que nem daria tempo do John Jones voltar por conta do doping, ainda nem decidiu direito essa questão do John Jones também, então caso ele realmente seja punido, ele vai ser por muito tempo, não dá nem para saber se ele volta, e se volta quanto tempo leva, então eles não devem se enfrentar mais, o Cormier acabou perdendo duas vezes para ele, uma delas virou no contest por conta do doping, mas eu acho que realmente eles não se enfrentam mais, nem se o Cormier, apesar de ter isso entalado, se ia querer realmente se enfrentar, então eu acho que a possibilidade é zero. Para mim, o John Jones e o Cormier não se enfrentam mais, além de eu achar muito difícil até o John Jones acabar voltando para o MMA, pode ser que volte por questão comercial, por grana e tal, mas realmente é muito difícil, acabou se queimando demais, enfim, a notícia, o foco da notícia é isso, é sobre o Cormier, sobre ele dizer que o ano que vem é o último ano que ele vai fazer, e aí só para ler as palavras dele, para vocês entenderem exatamente o que ele falou, eu vou ler aqui o trecho do que ele disse, ele disse o seguinte, Tenho sempre sido muito claro sobre isso, vocês não me verão lutando aos 40 anos, podemos estar entrando no meu último ano como lutador em 2018, eu estou totalmente em paz com essa decisão, está na hora de me dedicar ao meu filho, Daniel Junior, Daniel Junior, né, mesmo nome do pai e tal, porque venho lutando em alto nível desde os meus 15 anos, não vou lutar para sempre, estou pronto para me comprometer e direcionar o meu foco totalmente para o meu filho, faltam apenas algumas poucas lutas, ainda há algumas que eu preciso fazer, e aí sobre o John Jones, só para ilustrar o que eu já estava falando, seguindo o raciocínio, ele disse o seguinte, Acho que o meu maior erro foi ter me prendido a apenas um adversário, não é justo basear e resumir minha carreira toda a ele, mas sim, sinto que ele é uma espinha entalada na minha garganta, eu concordo, não dá para dizer, não dá para resumir, não dá para pegar toda a carreira do Cormier, que é um ótimo lutador, para mim é disparado o melhor da categoria, e colocar ele, resumir tudo a John Jones, resumir tudo, as derrotas que ele teve para o John Jones, enfim, a rivalidade e tal, isso não diminui, eu acho que não tem nada a ver, o Cormier vem muito antes disso, antes do UFC, ele já existia, para quem não sabe, já fazia ótimas lutas, vencia grandes nomes, então, eu acho que não dá para misturar, enfim, eu espero que ele não se aposente ainda em 2018, apesar de já fazer 40 anos, eu queria que ele lutasse pelo menos mais 1 ou 2 anos aí, eu acho que ele ainda dava para render, apesar de não ter muitos adversários do nível dele, acaba ficando meio sem graça, dependendo do adversário que ele pega, eu queria ver ele lutando mais, porque eu gosto do estilo dele, eu acho que é legal, mas como ele tem dificuldade também para bater peso, também isso pode ser uma coisa que influencia ele a parar logo, porque ele tem que perder muito peso, porque quem não sabe, ele lutava no peso pesado, ele precisa perder muito peso para lutar no meio pesado, então isso também é uma coisa que pode influenciar, porque se você ficar mais velho, é mais difícil perder peso, então ele também já tem um filho, então é muita coisa que realmente faz com que o cara possa realmente parar logo, então só para finalizar o vídeo, já falei da notícia, finalizar o vídeo só para relembrar vocês, Daniel Cormier entra em ação dia 20 de janeiro do ano que vem, claro, 20 de janeiro do ano que vem, que é o UFC 220, ele faz o Comenevent, ele não faz a luta principal, apesar de valer o cinturão, a luta dele não é a principal, a luta dele é o Comenevent contra o Vulcan ou o Esdemir, e a luta principal desse evento é para decidir quem fica com o cinturão peso pesado, então tem o Steve Miotic contra o Francis Ngannou, então essas duas principais lutas do evento aí são sensacionais, então logo no dia 20 de janeiro já tem evento com duas lutassas assim, mas logo de cara, então é isso, quando estiver mais próximo do evento eu falo quem são os favoritos, eu dou minha opinião sobre as duas lutas, e tudo aquilo que vocês já sabem, porque o foco desse vídeo era sobre essa possível aposentadoria do Daniel Cormier no ano que vem, então deixem nos comentários o que vocês acham, se vocês acham realmente que o Cormier vai parar ano que vem, como eu disse, eu acho que é provável sim que ele pare, apesar de eu não querer que ele pare, eu queria que ele lutasse aí mais uns 2 ou 3 anos pelo menos, que eu acho que ainda dava para render no mesmo nível, mas sei lá, isso quem tem que saber é ele, então deixa o like aí se vocês gostaram do vídeo, comenta, se inscreve no canal quem não está inscrito, porque eu não pedi no começo de novo, porque eu sempre esqueço, mas se inscreve no canal se você não estiver inscrito, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!